Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria Do coração da mãe, rumo aos passos do Filho Jesus Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Que a graça de Deus nosso Pai, o amor de Jesus Cristo E a comunhão do Espírito Santo E a proteção de Nossa Senhora de Fátima estejam conosco Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo Estamos reunidas com Maria, a Virgem de Fátima, Mãe de Jesus Segundo o plano de Deus, em Maria tudo se refere a Cristo e tudo depende dele Toda sua existência é uma plena comunhão com seu Filho Sua missão é trazer-nos a Cristo Facilitando nosso encontro com Ele O único caminho para o Pai Com alegria, amor, fé e esperança Celebramos a novena em louvor a Nossa Senhora de Fátima Para vivermos na unidade, na fraternidade e na paz Evangelho de Jesus Cristo, narrado por São Mateus Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Galileia Convertam-se, porque o reino do céu está próximo João foi anunciado pelo profeta Isaías que disse Esta é a voz daquele que grita no deserto Preparem o caminho do Senhor Endereitem suas estradas Eu batizo vocês com água para conversão Mas aquele que vem depois de mim é mais digno do que eu Eu não sou digno de lhes tirar as sandálias Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor Este ano celebro 25 anos de caminhada Como religiosa franciscana de Nossa Senhora de Fátima Eu pertenci à Igreja Evangélica Congregacional do Brasil Quando eu estava com 7 anos Os meus pais sentiram o chamado para se tornarem católicos Lembro com gratidão e carinho Os primeiros momentos, os primeiros passos Na devoção à Nossa Senhora O ministro da comunidade me ajudando a terminar as Ave Marias Porque eu esqueci algumas palavras Lembro também a primeira vez que recebemos em casa A capelinha de Nossa Senhora Aparecida Quando cheguei aqui na congregação que tem Nossa Senhora de Fátima como padroeira Senti um pouco de dificuldade com a oração diária do Santo Terço Com essa parte da oração que repete Eu ainda não compreendi aos olhos da fé a dimensão do sacrifício Conforme exortaram o anjo de Portugal aos pastorinhos A irmã formadora com muita sabedoria e caridade me orientou Enquanto rezamos a dezena do Terço Concentra nos mistérios da salvação Aos poucos o amor da Mãe de Deus vai cativando o seu coração Assim, vivi uma significativa conversão de vida Aprendi a rezar e amar Maria Como uma ponte que nos aproxima de Deus Nos auxilia a viver o que seu Filho Jesus viveu Abrindo-nos a porta estreita Porém segura de trilhar os caminhos do Reino dos Céus Bem-aventurada a Virgem de Fátima Com renovada gratidão pela tua presença materna Unimos a nossa voz, a de todas as gerações Que te dizem bem-aventurada Celebramos em ti as grandes obras de Deus Que nunca se cansa de se inclinar Com misericórdia sobre a humanidade Adormentada pelo mal E ferida pelo pecado Para criar e salvar Acorde com pericolência de Mãe O ato de entrega Que hoje fazemos Com uma confiança Diante desta tua imagem A nossa querida Temos a certeza Que cada um de nós É precioso aos teus olhos E que nada te é desconhecido De tudo que habita os nossos corações Deixamos-nos abraçar Pelo teu olhar, Cusíssimo E recebemos a carícia Confortadora do teu sorriso Guarda a nossa vida Entre os teus braços Abençoe e fortalece Qualquer desejo de bem Reatende e alimenta a fé Ampara e ilumina a esperança Suscita e anima a caridade Guia todos nós no caminho da santidade Ensina-nos o teu mesmo amor Defensão pelos pequeninos E pelos pobres Pelos excluídos e sofredores Pelos pecadores e os desorientados Reúne todos sobre a tua proteção E recomenda a todos Ao teu dileto filho Nosso Senhor Jesus Amém Água Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Nossa Senhora de Fátima Rogai por nós São Francisco e Santa Clara Rogai por nós Nossos fundadores Pre-Orestes e Irmã Maristela Intercedem por nós O Senhor te abençoe E te guarde Mostre a ti o seu rosto E tenha misericórdia de ti Move para ti o seu olhar E te dê a paz O Senhor nos abençoe Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém O Senhor nos abençoe A Virgem Maria Ave, ave Ave Maria Ave, ave Ave Maria Matriz, pastorinho, sentado de luz Visita Maria, a Mãe de Jesus Ave, ave Ave Maria Ave, ave Ave Maria A Virgem espalda O Deus soube estar A Virgem alcançarem Na guerra ao fim Ave, ave Ave Maria Ave, ave Ave Maria Ave Maria Ave Ave Obrigado.